Boa tarde Estamos aqui perto do Baldo Viaduto do Baldo Eu não sei se nessa parte aqui também é Avenida 6 Mais na frente parta-se Avenida 6 Vou saber agora Aqui é Olinto Meira Rua Olinto Meira Colégio Nossa Senhora das Neves aqui do lado direito E aqui do lado direito Esses apartamentos são Residência da Marinha Se eu não me engano Esses apartamentos são para os suboficiais Suboficiais da Marinha Tem as casas aqui dentro também Mas não dá para entrar Até que o portão está aberto Mas Tem um sentinelo ali Então não tem como Você não tem como justificar O que você vai fazer aí dentro Vamos dar uma passadinha aqui no Atlântico Boa tarde Tostou Boa tarde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu passar ali para o outro lado. Então aqui é o outro lado da rua, o Clube Atlântico. Sargentos e suboficiais na Marinha. Marinha de Guerra. Também é fechado ali, antigamente era tudo aberto, hoje não é mais aberto. A gente sabe porquê, né? Não dá para ser mais nada aberto hoje em dia. Atlântico. Sargentos e suboficiais da Marinha. Tchau. 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 Tchau.